É o Bruninho, ouvinte, batidão estrada É sucesso, é mano DJ O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É sucesso, é mano DJ Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Perra a pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ter O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar O meu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar O meu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar O meu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar